E aí pessoal, Mikael Oliveira aqui trazendo informações sobre o auxílio emergencial Pessoal, antes de mais nada, prestem atenção no vídeo e por favor assistam para saber o que está acontecendo Para não estar perguntando nos comentários, já pessoal? Olha só, tem diversos vídeos que foram lançados hoje no YouTube Falando que finalmente acharam a solução, que todo mundo vai poder se recadastrar, tá pessoal? Estou aqui na informação que a caixa deu, não adianta estar iludindo o pessoal, não adianta, não adianta A gente vai ter que penar para poder ter nosso direito, não adianta Aqui está dizendo, o governo lança ferramenta de consulta sobre o auxílio emergencial Pessoal, é uma consulta, vocês que tiveram o benefício negado por membro de família que já teve o auxílio recebido Não vão conseguir se cadastrar, mas quem teve dados inconclusivos e outros motivos vão conseguir sim É para essas pessoas, vou provar para vocês Olha só, essa nota aqui foi publicada no dia de ontem 5 do 5, tá? É o mais recente que eu trago aqui para vocês Meu compromisso é com vocês, eu não estou querendo fazer média com vocês para ganhar like e nem inscritos não Eu estou pegando informação para mim pessoal, então preste atenção nas informações No dia de ontem, 1h37 da tarde, foi lançado o seguinte, olha só, eu vou ler aqui a parte que interessa, tá? Olha só pessoal, essa parte aqui que interessa, pelo menos 12,4 milhões de brasileiros Pediram o auxílio emergencial de 600 reais e devem refazer o cadastro no aplicativo do programa ou no site Ou seja pessoal, essas pessoas são que deu inconclusivos, vou ler o restante aqui para vocês Olha, este é o total de inscritos que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo Que podem estar relacionados a dados divergentes como o número do cadastro de pessoas físicas, CPF, entre aspas Endereço e informações sobre dependentes Olha só pessoal, olha o que diz aqui Apenas os cidadãos com pedidos considerados inconclusivos podem refazer o cadastro Quem teve o benefício rejeitado e recebeu a classificação de inelegível não pode retificar os dados Tá vendo pessoal? Olha só Dos 97,7 milhões de pedidos do auxílio emergencial 50,5 milhões foram aprovados e 32,8 milhões considerados inelegíveis E 13,7 receberam classificação de inconclusivos Necessita complemento do cadastro É isso que está falando aqui Não adiantam estar assistindo esses vídeos que está dizendo que resolveu Quem teve essa situação que eu falei que é a minha E a maioria das pessoas que me assistem Que é por isso que eu estou postando vídeo aqui Quem teve auxílio negado por membro de família que já estava recebendo A gente não vai receber a menos que a gente faça barulho até chegar nos governantes pessoal Vocês tem que entender isso Não fiquem esperando que outras pessoas Vá lá no Instagram Posta a hashtag Tenho direito sim Não adianta você ficar esperando pelo próximo Porque nós estamos com esse problema Nós vamos nos mexer E vamos fazer muito barulho Porque senão a gente vai ficar sem esse auxílio E quero dizer outra coisa aqui para vocês O auxílio pode ser ampliado pessoal Essa é a informação que o deputado André Janones traz para a gente Pode ser de 3 a 12 meses Eu particularmente acho muito difícil Mas ele falou que tem esse projeto tramitando na Câmara sim Ele falou até os projetos de lei Que é o 22 barra 20 e o 2283 barra 20 Um é para ser 3 meses e o outro para ser um ano de auxílio emergencial pessoal Deputado André Janones que falou Não foi Micael Oliveira Só para vocês saberem Então é com isso que eu me despeço pessoal Obrigado aí pela atenção Deixe seu like Se inscreve no canal Que sempre tem me ouvido Sobre essa partezinha aqui Que eu particularmente estou sofrendo também Então um abraço Fiquem com Deus E aí Obrigado.